Neste sábado, treze de agosto, a grande final do primeiro torneio Arena Grama Sintética Cristiano Sarco. Do estádio Arnê Vargas da Rosa a partir das quatorze horas. Amistosos entre Caracol, Bela Vista e Jardim no futsal feminino, futebol e bicho-tennis. Disputas das finais a partir das dezenove horas e trinta minutos. Entrada, um quilo de alimento não perecível. Não será permitida entrada com bebida, praça de alimentação e realização, Prefeitura Municipal de Caracol, Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. Apoio, Viacom, Mercado União, Yuri Ferreira Forte, Pacos Conveniência, ES Variedades, Conveniência Caracol City, Carlos Mercearia, Lava Jato Donaito, Vereadora Lidy, Diego Lanches, Labicol, JL Conveniência, Paco Sudoeste, Mercado Santa Rita, Doutora Stephanie Gonela, Josemar Figueiredo, Conveniência Arueira, Eduda Pagliosa. É neste sábado. Venha, torcedor, participe!